Por favor, não vá se trancar! Dê atenção pra mim Não precisa se manter distante assim Por uma vez na eternidade Consigo entender Por uma vez na eternidade Nós podemos resolver Nós podemos descer a montanha Não precisa se afligir Pois por uma vez na eternidade Eu vou estar aqui Ana, volte por favor As ocupações Aproveite o sol e abra os portões Sim, mas... Eu sei, me deixe aqui Se quer meu bem Estou sozinha, mas livre também Estão seguros se eu não vir ninguém Não estamos não Como não estão? Tenho a impressão que não notou Não notei o que é Arendeu na neve Se afundou Estou... O quê? Você acabou espalhando um inverno eterno por todo lugar Por todo lugar? Mas tá tudo bem, você pode descongelar Não posso, Ana Eu não sei como É claro que pode Eu sei que pode Por uma vez na eternidade Por uma vez na eternidade Aquecer as nossas vidas E suprim o que vai Ouça a ruim Se... Pff Pff Aaaaaaah!